Fala galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal favorito do povo de sexta-feira de manhã. Na verdade, eu devo estar postando um pouquinho mais tarde nessa sexta, mas vamos lá. Hoje eu tenho algumas boas dicas pra passar de efeitos de iluminação e glow, coisa que eu nem falo aqui no canal, né? Mas não sei se vocês perceberam, e serão boas dicas, no plural, vão ser mais de um... na verdade, deve ser duas, pelo menos. Então, sem mais rolação, bora nessa pro Photoshop! Então vamos nessa galera, vamos aprender hoje a criar o efeito de glow, porém em imagens que são overlay e que já possuem também os aspectos luminosos. Como por exemplo, essa imagem que eu tenho aqui nos corações. É uma imagem que está em overlay, porém ela já está mesclada com o blend mode e screen. Se eu volto para normal, eu vejo aqui o fundo preto, e é uma imagem que eu baixei gratuitamente do Google. Você pesquisa lá, hurt overlay, que vai encontrar exatamente essa imagem. E pra mesclar ela, então, junto com a fotografia, é só mudar o blend mode para screen. Perfeito! A primeira coisa, então, vai ser duplicar essa nossa camada de herd, com Ctrl ou Cmd mais J. E assim eu já consigo, então, um efeito um pouquinho mais luminoso, já fica bem interessante. Porém, eu consigo também melhorar esse efeito adicionando um Gaussian Blur. Coisa que eu já falei em outros vídeos aqui no canal, e caso você queira ver de maneira mais detalhada, clica aqui, então, no link que está no card, beleza? Esse meu Gaussian Blur, eu vou definir o quanto que eu quero que as luzes sejam espalhadas, através do valor de Radius. Caso eu coloque o valor baixo, vai ficar pouco espalhada. Caso eu coloque o valor muito alto, ela vai se espalhar com muito mais potência, porém, também perdeu um pouquinho da sua luminosidade. Então, eu vou colocar um valor aqui, mais ou menos 30. Acho que já ficou legal, e eu posso dar um OK. E agora sim, a gente entra, então, na parte dita e feita desse tutorial. Primeira coisa, nós vamos criar um Solid Color. Vou vir aqui nas ferramentas nativas do Photoshop, e vir na primeira opção, Solid Color. Esse Solid Color, eu configuro com a cor que eu quero, aqui entre magenta e vermelho. Mas o importante é que eu adiciono 100% ou uma saturação, pelo menos, bem alta. Então, aqui no seu S, de Saturation, vai estar bem próximo, ou como no meu exemplo, vai estar em 100. Posso dar um OK, e agora eu consigo mesclar também essa minha imagem, junto com a fotografia, através do Blend Mode, ou Screen, ou então o Linear Dodge, que vai ser um pouquinho mais agressivo. Eu acho que assim ficou bem interessante. Eu posso também inverter essa máscara com Ctrl ou Comand mais I de igreja. E agora fica muito fácil pra gente conseguir aplicar esse efeito na fotografia. Basta a gente pegar o nosso Brush, na cor branca, pode diminuir também o seu Opacity e o seu Flow. E agora eu vou dando pequenas pinceladas aqui, em cada coração, de maneira manual mesmo, separada, de um por um. E eu vou definindo o quanto que eu quero que eles sejam iluminados. Caso eu quero que ele seja um pouco mais claro, eu dou mais de uma pincelada. Aqui eu vou dar mais ou menos uma pincelada ou duas, em cada uma. E faço de maneira separada, pra ter um controle muito maior. Mais ou menos aqui já ficou interessante. Talvez um pouquinho a mais aqui. Com essas pinceladas feitas, você pode também aumentar o seu Brush e dar agora uma pincelada geral nessas duas áreas. Como o seu Opacity e o seu Flow estão em valores baixos, ele não vai fazer esse ajuste de maneira agressiva. Vai ficar, na verdade, muito suave do jeitinho que tá agora. Só aqui a gente já tem um efeito bem interessante. Com duas camadinhas, já tá bem da hora. Porém, eu vou melhorar ainda. Calma aí, eu vou dar mais um pequeno clique aqui, pra igualar um pouquinho essas duas áreas. E agora eu vou melhorar ainda, criando o efeito final, que vai ser alguns flares. Você pode baixar também esse flare do Google, pesquisando lá, Flare Overlay. E fazer exatamente o mesmo processo que eu fiz aqui com os hertz. Porém, eu gosto de fazer isso de maneira manual. Sempre que eu posso fazer de maneira manual, eu prefiro, porque assim eu tenho um controle muito maior. E como que eu faço isso de maneira manual? Primeiro eu vou duplicar esse nosso Color Fill, Ctrl, Cmd, J. Eu vou limpar a sua máscara, clicar com o botão direito, Delete Layer Mask. E criar novamente uma outra máscara, segurando o Alt no teclado. Agora eu posso colocar uma cor talvez um pouco mais clara aqui, menos saturada. Vou dar um OK. E novamente fazer exatamente o mesmo processo, limpando e revelando agora o efeito pela máscara. Porém, com o meu brush na cor branco, o Opacity Flow mais baixos, eu vou somente achatar um pouquinho esse meu brush antes. Então eu posso colocar um pouquinho mais achatado aqui, mais ou menos aqui. E vou também girar ele um pouquinho, colocar ele em uma orientação diferente. Agora sim eu venho nesses corações um pouco mais claros e dou alguns cliques. Aqui assim. Posso também inverter agora, colocar na orientação diferente e fazer exatamente a mesma coisa. Eu acho que ficaria um pouco mais interessante se eu fizesse com o brush ainda um pouquinho mais achatado. Então eu posso deletar a máscara, criar novamente ela invertida e fazer exatamente o mesmo processo. De maneira super rápida mesmo, a gente já consegue o resultado completamente diferente e muito principal também. Com três camadas a gente já conseguiu mudar totalmente a nossa fotografia, deixar ela muito mais interessante. E ainda está aberto para a gente também mudar as cores desses efeitos. Porque já que a gente criou um solid color, a gente consegue clicar duas vezes agora nele e mudar essas cores na hora que a gente quiser. Eu acho que essa liberdade é a parte mais interessante de todas. E agora com certeza eu deixo nas suas mãos para comentar aqui nos comentários. Com certeza né, mas para deixar aqui nos comentários a sua opinião se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa dica. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo e de mais esse conteúdo. Se você fizer os seus testes, poste também no seu portfólio e me marque, principalmente se for lá no Instagram. Porque vai ser um prazer enorme poder compartilhar os seus trabalhos. Muito obrigado pela sua participação e pela sua audiência. Eu vou ficando por aqui, se protejam e até a próxima.